Quando você pega seu carro e quer sair do ponto A para o ponto B, você precisa se deslocar até lá. Esse movimento é resultado de uma energia, que se chama energia cinética, a energia do movimento, que é produzida por uma outra energia, que é a energia mecânica, que por sua vez é resultado da energia produzida da combustão do combustível que você coloca no seu carro. Ou seja, o teu combustível é que inicia todo esse processo de produção de energia e que possibilita você se movimentar do ponto A para o ponto B. Na nossa vida é assim também. Nós temos alguns combustíveis, aquilo que nos faz acordar de manhã, aquilo que nos faz sair de casa às vezes 5, 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado. Hoje eu não pego mais ônibus lotado, mas sempre me lembro, sempre me lembro o quão difícil e duro e penoso e muitas vezes humilhante é isso. Mas o que te faz ter essa força para enfrentar isso todos os dias são os seus combustíveis. Seus combustíveis são as pessoas que você ama, a sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, tudo isso é aquilo que te faz acordar para que você se movimente, para que você busque se movimentar do ponto A para o ponto B. O problema é o seguinte, tem um desses combustíveis, um desses que é um combustível muitas das vezes pouco usado pelas pessoas. É óbvio que todo mundo ama seus filhos, sua família, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer mudar, todo mundo quer melhorar. Mas nem sempre as pessoas ou nós mesmos usamos esse combustível, que é o combustível da inconformidade. A inconformidade é aquilo que nos faz olhar para o nosso ponto A, onde nós estamos, e a gente não aceita aquela situação. A inconformidade vem de conformidade. De conformidade, mesma forma, conforme. Ou seja, é quando nós nos conformamos com algo, quando nós ganhamos a forma desse algo. É quando você olha para a tua realidade, você não gosta dela, você gostaria de mudar essa realidade, porém você já se conformou com ela, você já negociou com aquela realidade, você começou a aceitar aquela realidade, você, aliás, pior, em alguns casos, você começou até a se apegar àquela realidade.